Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é o vídeo que eu mais gosto de gravar. É o que? Vídeo de recebidos. E vocês não sabem quem que mandou recebidos dessa semana aqui pro canal. Foi uma marca que eu amo de paixão, compro desde novinha, sei lá, 12 anos. E, pra minha surpresa, eles mandaram recebidos aqui pro canal, que foi quem mais, quem mais, quem? Max Love, eles não tem noção, Max Love mandou aqui pro canal recebidos. E vou abrir aqui, juntinho, pode ver que eu nem abri a caixa aqui, ó, vocês estão vendo? Só tirei o meu nome aqui e vou abrir, até peguei o estilete para abrir a caixa com vocês, pra gente ver o que que tem aqui. Tá bem pesadinha essa caixa, bem pesadinha. Vou abrir aqui. Estiletei um. Ai meu Deus. Adoro! Max Love, já te agradeço, viu? Por ter mandado recebidos que eu amo de paixão. E também eu faço aqui esse vídeo de recebidos no canal, porque vocês sabem que tudo que eu recebo, geralmente eu falo sobre cada produto depois no canal, com mais especificações sobre o que eu achei de cada produto. Olha aqui, caixinha. Veio essa embalagenzinha aqui, agora eu vou pegando aos poucos aqui, vamos ver o que que é isso. Sombra, sombra para sombrancelha com espelho. Essas imagens que não ficam muito legais, eu vou filmar a parte pra vocês e vou colocando no vídeo aí, tá bom meninas? Esse sabonete demaquilante pós-maquiagem, olha que legal. Ele é rosinha, eu tava vendo, porque eu sempre pesquiso lançamentos, isso aqui é um dos lançamentos da Max Love recente, vou trazer pro canal. Esse também, que é da mesma linha aqui, deste daqui, que é o sabonete primer pré-maquiagem. Com ácido hialurônico e extrato de chá verde. E esse outro também, também tem ácido hialurônico. Bioativo, a base de água integral do coco verde. Isso aqui eu nunca tinha visto, gente, isso aqui é novo pra mim. Base, dois tipos de base aqui, ó, essas basezinhas. Base mate de alta cobertura vegana. Eles me mandaram dois tons, eu vou ver qual que é o meu tom pra fazer uma maquiagem, porque depois eu vou fazer uma maquiagem bem top com todos esses produtos que eles me mandaram aqui, porque dá pra fazer um skincare, fazer uma base, uma sombra, vai ficar bem legal. Essas duas caixinhas aqui, ó, que são dois iluminadores, a cor 2 e a cor 1, que é pó solto facial iluminador, fórmula vegana e hidratante. Dois aqui bem legalzinhos. Também dois batons maravilhosos, já meias cores aqui, ó, bem vermelho, bem Ferrari e um nude aqui, um marrom bem nude, que é batom líquido cremoso com ácido hialurônico, manteiga de karité e vitamina E, batom líquido. Isso aqui é legal pra quem não gosta tanto da opção mate, porque a mate, querendo ou não, a gente sabe que ela dá uma boa ressecada na boca. Então, pras pessoas que não gostam muito da linha mate, ou quer fazer um intervalo entre mate e alguma coisa hidratante, eu acho que isso daqui seria uma boa opção. Eu não tenho esse tipo de batom legal que eu vou ter agora, que eu tava até pensando em comprar. Obrigada, Max Love, por mandar, que eu amei. Já vou economizar um aí. Serum Facial Clareador, olha que legal, gente. Serum Facial Clareador All Free. Eu trouxe aqui no canal recentemente sobre a vitamina C, que também é lançamento, e pelo que eu vi, esse aqui também é lançamento da Max Love. E vou trazer com certeza, pra falar a verdade, eu vou trazer tudo isso aqui pro canal, estou super ansiosa agora, vou ter bastante vídeo pra gravar esses dias. E mais um produtinho aqui, meu Deus, parece a caixa mágica, não acaba de sair coisa. E esse produtinho aqui, Serum, olha só. Serum Crescimento de Cílios e Sobrancelha, que legal. Eu tava até pensando em comprar um desse, que eu vou até fazer um teste aqui no canal, sobre óleo de rício e tudo mais, e também tem uns outros serums aí. E também tinha visto esse serum da Max Love, mas não deu tempo de eu comprar. E ainda bem que vocês me mandaram também, Max Love. Ó, e esse serum aqui, ó, fortalece e auxilia o crescimento dos cílios e sobrancelhas, 100% natural, composto por nanoativo e extrato de jojoba. Multifuncional, hidrata, fortalece, auxilia no crescimento e regeneração saudável dos fios. Adorei, vou testar. Gente, acabou recebidos aqui da Max Love, que foi muita coisa, pelo que vocês viram. Olha só o tanto de coisa que Max Love me mandou, gente. É muita coisa. Olha só isso. É muita coisa. E tem mais ali porque eu não coloquei. Vou testar tudo. Agradeço do fundo do coração, Max Love, por vocês terem me mandado aqui pro canal. Vou fazer as resenhas de todos esses produtos, tutoriais de maquiagem, com certeza aqui que o pessoal vai amar, tá bom? Muito obrigado, mesmo de coração. Então, meninas, eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo, porque aí vocês já sabem mais ou menos o que vai acontecer dos próximos capítulos aqui do canal, porque geralmente o que eu recebo, eu já falo logo em seguida aqui no canal, porque geralmente são lançamentos, né? E lançamento a gente tem que falar rápido. Então, se você gostou desse recebidos aqui da nossa amiga Max Love, dá o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal pra você ver todos esses lançamentos que eu vou falar um por um aqui, dá dicas bem legais aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho. E também me siga lá no Instagram, porque todo mundo que me segue lá já viu esse recebidos, a caixa, né? A caixa já chegou, aí eu mandei. Agora eu vou mostrar novamente pro pessoal lá do Instagram, porque primeiro eu quis fazer o vídeo aqui pra vocês, como vocês viram, abrir a caixa agora aqui pra vocês, mas o pessoal do Instagram sempre tá comigo, tá comigo no Bom Dia, tá viajando, tá vendo as comprinhas que eu faço e lá a gente consegue conversar melhor, se conhecer melhor. Então me siga lá, que vai ser um prazer falar com vocês. Vou ficando por aqui, um beijinho, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho